Música Minha família veio da Alemanha em 1824 E lá eles eram produtores de schnapps O schnapps é uma bebida alcoólica Que é feita através da batata inglesa E aí quando vieram para o Brasil Vieram com algumas mudas dessa batata E continuaram fazendo schnapps aqui na Nibuti Depois então em 1848 Descobri que tinha a cana de açúcar Que tinha muito mais doçura Muito mais açúcar E esqueceram as batatas inglesas E sim foram para a cana de açúcar Depois disso então Se trabalhou durante um século Fazendo cachaça Para vender em barriga E esse era o nosso primeiro barril Que meu avô tinha uma carroça de quatro mulas E ele levava essa cachaça até o Hamburgo Dá 22 quilômetros daqui até o Hamburgo Para um engrafador E ele era um dos fornecedores Dessa cachaça Para esse fornecedor que era o engrafador E a cachaça se chamava cabre-uva E uma das coisas Porque a madeira mais usada na época Era a cabre-uva aqui na região É uma madeira típica aqui do Sul Depois disso então em 1948 Se fundou a empresa Como empresa CNPJ E daí o meu avô Começou uma marca Que chamava Caninha Primavera São essas garrafas ainda Que estão expostas aqui Depois disso então Em 1967 O meu avô Passou então para o meu pai Que é o Hugo Weber O Alambique Ele era o mais jovem da família Foi ele que ficou dentro do Alambique E ele então Por ser uma A estação mais agradável para eles Como eram europeus Eles escolheram a marca Primavera Estação do ano Como a mais favorável para tudo E daí acordei uma manhã E pensei A nossa marca vai ser O nosso sobrenome Em alemão casa Weberhaus E aí que nós tomamos a decisão E botamos para o registro a marca E Weberhaus então Foi até hoje Fomos muito criticados Que era uma marca alemã Que não ia representar a cachaça brasileira Não sei o que E depois disso então Nós fomos mudando Fomos mudando Fomos buscando outras marcas Mais brasileiras Estudamos o mercado Que deveria ser duas pronúncias Para falar inglês Em mandarim Em japonês E criamos a marca Lundu A marca Lundu então Foi uma das cachaças Que nós começamos a fazer O roto mais colorido Verde e amarelo Não sei o que Só que hoje A Lundu ainda Continua patinando E a Weberhaus Eu vou te dizer assim Ficou como A marca chique Da família Levanto eu gostaria que você falasse Para a gente um pouquinho Sobre esse processo De produção Da Weberhaus A Weberhaus hoje Tem um diferencial Que eu acho que é legal Porque em 2005 A gente se preocupou muito Com rastreadibilidade E nós fomos Uma das Primeiras empresas A Junto com o Inmetro Nacional A construir Um Um Rack Para fazer uma cachaça rastreada Desde o dia que prepara o solo Até o produto Na garrafa final E fomos A primeira empresa Do sul do país A ter essa certificação E depois disso então Logo depois Em 2007 Nós já Obtivemos a certificação De orgânico Então de todo O nosso canal ideal E depois obtivemos O selo de orgânico De toda a nossa propriedade Acho que É uma das coisas Fundamentais Para se fazer Uma boa cachaça O corte é manual Justamente Para ter só duas pontas De contaminação Uma que é a parte Do corte do pé E a outra do perdão Depois vem então Para a moenda A gente tem uma moenda Que morre Em três termos Justamente para extrair Bastante Com bastante Eficaz O açúcar Que nos interessa Na produção De uma boa cachaça Depois disso então A gente faz a padronização Da cachaça Do caldo de cana A gente faz a padronização Do caldo de cana Justamente Para sempre ter O grau grix Em quinze Com a temperatura A vinte Daí que vai para a fermentação E se mistura As bebidas Bom Pessoal Nós estamos aqui Na área de padronização Da cachaça Weber House E o Evandro Vai explicar para a gente Um pouquinho Sobre padronização O que é padronização Na cachaça E como a Weber faz Um pouquinho De como a Weber faz A padronização Das cachaças dela Padronização Na verdade Já começa Do lado Do caldo de cana Você vai padronizar Vai fazer O brix dela E vai A própria levedura Que você usa Você já vai ter Um padrão De cachaça Só que depois Antes de se engarrafar Você precisa De uma padronização Mais afinada Padronização De couro Sabor E grau alcoólico E para você Baixar o agroal alcoólico Você precisa Ter uma água De extrema qualidade Para misturar Junto na cachaça Para baixar o agroal alcoólico Nós Da Weber House Nós temos Nossa cachaça Entre 38% E 40% Do teu agroal alcoólico Eu sempre digo assim Cachaça mais leve É aquela cachaça Que continua Com as suas características Legais Boas E também Você É uma cachaça Mais leve De se tomar Muitas vezes Se diz Ah Eu gosto Uma cachaça Muito forte É 46% 47% Mas padronização Geralmente Também é isso Você conferir Se realmente Que aquela cachaça Que está lá dentro Da garrafa E se está escrito No rótulo 38% Se realmente é 38% Se está escrito 45% Se realmente é 45% Então padronização Nós temos Bastante cuidado Com isso Porque para se chamar De cachaça Não pode ser Menos de 38% E não pode ser Mais de 48% Bom pessoal Nós estamos aqui Em uma das áreas De envelhecimento Da Weber Essa é sempre A parte Mais legal Do Alambique Ao menos para mim Por causa A profusão De cheiros Da cachaça Das madeiras E tudo mais E agora Você me fala um pouquinho Desse espaço Aqui em que nós estamos Nós temos Três ambientes De envelhecimento Isso aqui é um dos Envelhecimento Que nós temos Carvalho francês E o carvalho francês E a bálsimo E a canela-sa-sa-sa-fraça Então o carvalho francês São barricas novas São barricas novas Justamente para você Ter realmente O que ela tem Como te passar Dentro da Dentro de um Mundo de cachaça Quem gosta de carvalho Gosta de realmente Saber o que é o carvalho E assim A canela-sa-sa-sa-fraça O bálsimo A Weber sempre foi Uma cachaçaria Que sempre trabalhou Com cachaças Mais amadeiradas Então como elas são Cachaças mais amadeiradas Elas precisam ser Barricas Ou reformadas Ou novas Pode ser a barrica Mais antiga Que for Mas tem que ser Reformada A cada quatro anos Lixar a madeira Internamente E fazer de novo A tostagem Para você obter O extrato O extrato O sabor Da Da madeira Que vai Justamente Na vez Que ela vai fazer A oxigenação Que ela vai então Passar esses aromas E sabores Para a cachaça A Weber É É muito forte No trabalho Que vocês fazem Em todas as ações A Weber É muito forte Essa questão Dos valores Que vocês transmitem Da tradição E Fala um pouquinho De onde que vem Esses valores Da empresa Até com relação A excepção Na relação Com o colaborador O trato A seriedade Com que se trata A coisa Como um todo A Weber House Sempre está muito Preocupada Nos valores Que ela repassa Para o seu cliente Os valores Éticos Os valores Culturais Tradicionais Isso veio Isso veio como bagagem Da Europa Junto com O meu Bisavô E Com o Jacob E quando a gente Trata também Com nossos Colaboradores Que Trabalham Junto com Com nós Nós procuramos Sempre ter As mesmas pessoas Trabalhando Com a gente Temos nenhum Colaborador Que trabalha Menos de 5 anos Com a gente Então Temos colaboradores Que trabalham Há 5 anos Outros Há 18 20 anos Com nós E eu acho Que Essas pessoas Que estão ao nosso lado No dia a dia São pessoas Como se fossem Da família Então A Weber House Ela É uma família É uma empresa Familiar E ao mesmo tempo Também As famílias Que são colaboradores Muitas vezes São marido e mulheres E muitas vezes Ainda também Até os filhos Trabalham com a gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho